O que é decote? É culerinha, você falou que é decote, não é decote, isso aqui se chama culerinha de camisa. Culerinha é o que o Neco põe em você quando você chega em casa. Claro que não. Boa tarde, Lulu! Boa tarde, Ivan! Tudo bem, Ivan? Tudo beleza com você? Eu também tô beleza, hoje eu tô beleza. É, arrancou pó dessa rádio aqui. É, tem que arrancar, né Ivan? Pra nós não ficar na pelega, né? Senão nós ficamos só elegiados. Como é que é o nome do equipamento que você comprou? Que você tava usando hoje? O robozinho, né? É, o robozinho. É, o robozinho. O que ele faz? Tira a poeira. Ah. Você pega a marinha e... É o robozinho. É. Fala, boa tarde. Tava assim o troço, hein? Fala, boa tarde, pessoal do Face! Boa tarde, meu povo do Face! Eita, hoje nós tá com muita alegria, tamo tudo trabalhando. Nunca vimos pra arregaçar a camisa como ela tá arregaçando hoje. Hoje ele tá nos pulos, tirando a poeira. É isso aí, minha gente. Sei não. É, ele estuda, mas ele trabalha, viu? Pra pessoa que não tem orgulho de trabalhar. Eita, coisa boa! Vamos trabalhar, então? Vamos trabalhar! Bom, mensagem do Face que você recebeu ontem. Mensagem do Face... É da Jade Maria. Que gostoso esse momento no Face. Poder ver vocês e rir um pouco. Beijo, Ivante. Beleza! Beijo, um abraço bem grande pra ela também. Pra ela quem? Beijo. Pra essa mulher que mandou pra nós aí. A Jade. José Carlos Indinho. José Carlos Indinho. Que hora começa o programa? Eu acompanho todos os dias a escolinha. Aí eu pensei que ele queria desligar o rádio daí, né? Ah, não. Ele quer acompanhar, né? É. Um abraço pro Zé Carlos, então. Um abraço grande pro Zé Carlos. Odete Alves. Tia Lulu, manda beijo pra mim. Manda beijo pra Odete, então. Beijo, um abraço, Odete, pra você. Cristina TCS Oddi. Tia Lulu, manda beijo pra mim amanhã, hein? Não, então manda hoje. Beijo, um abraço bem grande. Hoje, hoje. É um beijo e um abraço bem grande. Pra quem você falou que tinha que mandar um abraço? Pra padaria... Ai, como é que eu falei, Ivan? Agora eu esqueci. Padaria. Esqueci. Padaria. Olha o Jabá. Padaria. Ah, ai! Não lembro. Correia. Ah, padaria Correia. Um abraço grande pro povo da padaria Correia. É, Correia. Tô sabendo que você também é do outro lado, hein? É isso aí, meu filho. Um abraço grande pra você que tá escutando nós. Tá sofrendo amnésia, né? Não, daí eles dizem que na hora até para de amassar o pão pra poder assistir nós. Então, parabéns pra você também, né? Cuidado pra não queimar rosco. É, cuidado pra não queimar rosco. É, isso é verdade. Viu? Fátima Marques. Olá, Ivan. Tia Lulu, adoro vocês. Tia, o que que é Wi-Fi? Já respondeu isso, né? Wi-Fi? Não, não, não. É, forgo, né? Vai? É, Wi-Fi. Vai. O que que é uma selfie? Selfie? Selfie é essa colhedeira que coi feijão, coi mi, chama-se surfa. É. Não, não. Meu pai tinha. Meu pai tinha surfa. Seifadeira, tá. Mandando um alô pra todos de Corbelha. Eita, nós. Um abraço pro pobre Corbelha, né, Ivan? Simon da Cunha, Viana, Ivan, você teria que ganhar. Era uma baita, um baita prêmio por aturar a tia Luzinete. Essa aveia fala por demais. Ô, aveia porreta, sou. Ô, meu pai. Um abraço pro Simon. Um abraço pra ele também. Thaís Maiara Oliveira, tia Lulu, que é um androide. Que é um androide? Tô perguntando pra você. Um androide? Não, eu sou a Luzinete mesmo, sou androide não. Eita. Sei não, hein. Tá, tá. Alzira Gonçalves, é só começar a escolinha. Atenção! Já! Meu amigo William, do Hugo e Tiago ligando pra mim. Eu tô gravando agora daqui um pouquinho. Falo com você, abração. Tô falando, meu. Vamos ver aqui a Alzira Gonçalves. Tia Lulu, água gelada dá uma gripe federal. Não faz isso, não. Senão nós vamos ficar sem a escolinha, porque você vai ficar dodói. Ah, coitada. Não, nós bebe gelo. Isso é que nem isso, né, Fícius? Não pega gripe. É índio do mato, não pega gripe, não. Isso mesmo. Nomes de ferramentas. Hoje. Ah. O que é um macaco jacaré? O macaco é de coisa carro. Pra subir o pneu do carro pra cima. Pra poder você ir pra cá. Macaco jacaré? Isso, macaco jacaré. O que é? Pois é. O que é uma esmerilhadeira? Uma esmerilhadeira é um esmerilo. Você esmerilha faca, esmerilha inchada, esmerilha tudo quanto é coisa. Que você vai cortar, você... Uma praia hoje, então, é? Não é a que tá na minha praia, é o instrumento que eu trabalho com ele, né, Ivano? Ah, é? Sim. Aham. É, eu trabalho com esmerilhadeira. Sim, é verdade. O que é um prumo? Prumo é de... Você levanta as paredes e pega o prumim e vai medindo assim, ó. Pra ver se tá torto ou tá certinho. Sabe? Quando você vai fazer a construção. O que que é um formão? Formão é de você arrumar a porta. Você põe a porta e daí você compra o formão pra apregar assim, ó. Limpar, sabe? E aí eu tiro aqui, ó. Batendo pra tirar o lugar. O que que é uma morsa? O que que é uma morsa? A morsa é uma... Sabe aquelas coisas que você joga a massa e fica assim, ó. Jogando pra passar a colherzinha e raspando. Uma morsa é isso? Uma morsa é. Chama o meu irmão. Fala uma morsa, mas ele tem outro dizerzinho. Vamos fazer uma outra pergunta pra você. O que que é uma espátula? Espátula é de tirar... Espátula. Então, espalta é uma bichinha assim... Espátula. Espalta é uma bichinha comprida que você... Rapa assim, ó. Espátula. Então, espalta. Espátula. É espalta mesmo. Fala direito. Espátula. Espalta é uma... É tipo que você vai tirar até bolo, Ivan. Espalta que já não tá mais em pauta. É, pode ser espalta que não tá mais em pauta. Mas isso aí, a espalta é uma coisa que você tem pra... Desempenadeira. Desempenadeira é aquela que você joga a massa e daí você passa pra desempenalte. Entendeu? É. Você já foi servente pra ele todo ano? Já. Veste de obra? Hã? Já sentei tijolo, já sentei porta, já usei espormão, já usei... Espormão? É, espormão. Já coisei esse negócio que você falou ali, tudo isso eu já usei. Sei não, viu? Você tá mentindo. Hoje você trouxe toda a ferramenta que a Luzinete trabalhou na vida dela. É. É essa. Por isso que tem esse... Misericórdia. Não, por isso que tem esse mucca. Ô, mucuda. Hoje à noite, jantar em casa, né? Graças a Deus. O que é que vai ter hoje de janta? Polenta com costelinha. Polenta com costelinha. Aí você vai fazer na padrão de pressão. Isso. Daí você vai botar no prato. No prato. E vai usar o quê de taré? Com galfo e culé. Não. Com galfo e faca. Galfo? É. Galfo e faca. Bom, dessa você vai tirar uma galfada, você vai ver. E vai ver a galfada. Vamos lá! Manda abraço, pessoal, do Face. A gente volta amanhã. Um abraço grande pra vocês, meu povo do Face. Um beijo. Muita pergunta pra nós. O Ivan tá estrelado pra trabalhar. Ele já tá contente. Ele quer trabalhar bastante. Porque tá chegando o fim do ano. E Natal vem aí. Muita festa. Muita alegria. Eita, mas vai ser muita diversão, né, Ivan? Final do ano. O que é que você acha? Ouvintes da Capital, os nossos amigos do Face, eu peço sinceramente as nossas desculpas, tá? Por tudo isso. E eu peço, meu povo do Face, muita alegria e muita festa. Tina Turner. Tina Tânia. Quem é essa mulher? Tina Tânia? Ah, é uma cantora, mas eu não tenho muita alegria com ela, não, né, Ivan? Música dela. What You Get You, What You See. What You Get You, eu nem sabia, né, Ivan? Taca no pau, Marco Velho. Taca no pau, Ivan Velho. Tchau, Lulu. Tchau, Lulu. Fica com Deus. Tchau, meu povo. Uhul.